Oi meninos e meninas, hoje eu vou gravar um vídeo assim mais conversando com vocês e tal Então hoje eu vou falar pra vocês por que que eu não estou indo muito na 25 de março Eu deixei de ir na 20... acho que a última vez que eu fui na 25 de março, acho que foi em março Acho que foi em março Daí eu sempre... olha o outro bem aqui Eu sempre falo que vou novamente e não vou... e daí... Não tenho ido tanto, na verdade depois disso eu não fui mais E até pretendo ir mais pra frente, só que eu não fui mais tipo como eu ia antes né Que eu ia muito pra comprar maquiagem, essas coisas né Então por que que eu não estou indo na 25? De uns tempos pra cá assim, de uns meses pra cá Eu deixei de comprar muito... muito batom É... muita maquiagem Que eu tava comprando por comprar mesmo, sabe? Tipo assim... um exemplo Eu ainda continuo comprando batom Só que eu não vou na 25 pra comprar batom Eu não compro aquela danação de batom Que eu sei que eu... tipo que eu não usava Tipo eu usava uma vez, mas comprava porque tava barato, entendeu? Não comprava muito pela qualidade, comprava porque tava barato Não que a qualidade era ruim, péssima, dava pra usar Mas eu comprava mais porque tava barato Porque tava ali mesmo, comprava pra testar E por causa disso eu, tipo... não tava usando muita maquiagem Tô tentando gravar né, mas tá difícil Né filho? Então eu... é... a maioria dos meus batons não tava usando muito É... tipo assim... eu ia pra 25, levava um dinheiro Aí eu olhava lá, tinha um monte de novidade, um monte de coisa Aí eu comprava um monte de paleta, um monte de batom Um monte de blush E são coisas que... tipo... é... eu não acho Se a pessoa quer gastar o dinheiro dela, ela gasta da forma que ela quiser né Tipo, ela gasta o dinheiro da forma que ela quiser Mas eu vi que eu tava gastando muito dinheiro desnecessário Assim, eu tava... indo... gastando por gastar mesmo Tava indo lá, comprando coisa, novidade pra mostrar pra vocês Não só pra mostrar pra vocês, eu comprava porque eu gostava Só que daí de uns tempos pra cá eu fui meio que... Mas eu preciso de outro blush Tipo, blush não é uma coisa... eu uso blush todo dia Mas blush não é uma coisa que eu... Ah... que acaba logo Que eu sou viciada, não é Então eu parei de comprar, tipo, blush Pó É... base Eu parei de comprar Porque eu tenho bastante, então Mesmo que tenha um monte de lançamento Por exemplo, o base da Ruby Rose estourou aí Eu tenho uma dela Só que eu não comprei mais dela porque eu já tenho Então eu ainda tenho um estoque bom de base Então eu não compro mais Base, mais paleta de sombras Mesmo um monte de lançamento As nudes aí que estão super na moda Todas que eu tenho Pra mim já estão boas Eu não compro mais paleta de sombras Então, tipo, aquela vontade, assim, de ir na 25 de março Pra pegar aquela novidade Eu não tenho mais E por isso que eu não tenho ido tanto É... eu vou... Pretendo ir, lógico Mas pra pegar uma coisinha ou outra É... uma base da Ruby Rose E mais, tipo, batons Vários, vários, vários batons Eu não pretendo mais Porque eu só tô indo agora Pros batons que eu acho que a qualidade é boa Da cor que eu vou gostar Então eu não tô indo muito na 25 Por causa disso E eu vejo aí vários vídeos de meninas Que vão na 25 Toda semana, praticamente Gastam horrores E... Tipo, tudo bem O dinheiro é delas O problema é delas É a mesma coisa É meu Eu gasto... Eu compro bastante batom Mas o dinheiro é meu Então tá Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro Né? Aquele negócio Só que eu vejo duas meninas Dizendo na 25 E dá vontade de rir Porque a menina vai na 25 E não usa nada, sabe? Compra pra mostrar pra vocês E não usa nada E ela nem... Tipo assim Eu conheço uma pessoa Que eu não vou falar o nome Óbvio Mas é uma pessoa Que eu não tenho mais contato Que ela vai na 25 direto E compra um monte de coisa E não usa quase nada Tipo, nem no vídeo E pelo que eu conheço dessa pessoa O pouco que eu conheci Ela é uma pessoa que Tipo, não Tá indo Não tá querendo mostrar Conteúdo pra vocês Ela não grava resenha Não grava nada Ela quer Ela sabe que os vídeos da 25 Dá visualização Aí ela vai na 25 Pra... Só pra ter visualização Sabe? Nem é pra ter aquele carinho Com as leitoras E tal De mostrar Das diquinhas E tal, né? É isso que eu vejo Mas eu pretendo ir pra 25 E ir mais pra frente Pra... Que eu gosto de ir lá Gosto de passear lá Pra ir na liberdade Conhecer outras coisas Provar comidas diferentes Então eu tô indo mais pra 25 Se eu for pra 25 Mais pra frente Eu vou mais pra isso, né? Pra ir na liberdade Comprar coisas diferentes Provar coisas diferentes Gravar aqui pra vocês Mas eu não tô indo na 25 Pra comprar aquele tantão De coisa de maquiagem De brinco De bijuteria Eu comprei uma a última vez E daí ainda tem um bastante, né? Eles não ficaram ruins Estão inteirinhos Então eu tô hoje realmente comprando Mais pelo AliExpress também Tô comprando muito pelo AliExpress Só o que eu gosto mesmo Batom Que é o que eu mais gosto E é isso, assim O que eu mais tô comprando E daí Por causa dessas comprinhas do AliExpress Eu deixei de comprar Produtos Tipo, eu comprei Ricoste Não, Ricoste eu ganhei Eu gostei Aí Gosto da Queen também São algumas marcas nacionais Que ainda Eu ainda Compro assim, sabe? Mas a maioria, gente Dos batons Da primeira Eu vi de coleção de batons Aquele que tem mais de 450 batons A maioria daqueles batons Que tava nas gavetas Eu vendi todos Todos, todos Foram os mais de 250 batons Tô vendendo mais Eu tô vendendo os que Tipo, que eu não usava muito Aqueles da Avena, sabe? Aqueles mais baratinhos, assim Que é cremoso Que parece com alguma outra cor Que eu tenho Então eu tô vendendo esses aí Já vendi vários Tô pra gravar outro vídeo De coleção de batons Eu gravei Coleção de maquiagem Não Coleção de batons Eu gravei Só que aí eu me desfiz demais Daí eu apaguei Vou gravar tudo de novo Então é isso O motivo de eu não tá indo muito Pra 25 Mas quando eu for aí Aí eu vou trazer Algumas novidades Assim que eu queira Muito Mas hoje em dia Gente, assim Hoje Falando por mim Hoje Não tem nada Que eu tô super querendo Assim da 25 De maquiagem Essas coisas Não tem nada Nada, nada Nada mesmo Tanto que Tipo Presente de natal Essas coisas Eu tô Guardei o dinheiro Pra Se surgir Alguma outra coisa Porque no momento Eu não quero Tipo nada De maquiagem Dessas coisinhas Então é isso Eu gravei mais esse vídeo Pra falar pra vocês O motivo Da não estar indo Pra 25 de março Mas em breve Aí eu vou Mais pra frente Daqui Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Porque eu acho Que eu tava gastando Muito dinheiro Desnecessário Assim com Que às vezes Eu moro longe Da 25, né Aí eu pegava Eu queria uma coisa Queria muito uma coisa Queria um batom Queria muito Eu ia lá pra lá Só por causa disso Aí eu chegava lá Não tinha um batom Aí o que eu fazia Gastava o dinheiro Com outra coisa E não comprava o batom Não tava satisfeita Porque eu não comprava O batom que eu queria Então tipo Tava indo por nada Se eu quero muito uma coisa Eu vou e compro No No site mesmo Compro em lojinha online Imagina a 25 mesmo Eu não tô indo Tem várias lojinhas online Com preço bem legal Que vale a pena Do que ir na 25 Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um vídeo aleatório aí falando Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau